Bem-vindos à Borda Estelar. Prepare-se para uma gloriosa jornada fascinante, através do vasto cosmos. Hoje nos aproximamos do planeta mais belo do Sistema Solar. Um espetáculo de anéis deslumbrantes, cintilantes e misteriosos que envolve esse mundo, fazendo com que pareça uma joia flutuante no espaço. Vamos conhecer este planeta. Saturno. Um dos gigantes gasosos do nosso Sistema Solar, que não só desafia os limites da nossa imaginação, como também nos presenteia com uma beleza cósmica inigualável. Imagine um mundo tão imponente que poderia acomodar mais de 760 terras dentro de sua vasta estrutura. Isso mesmo, o próprio Senhor dos Anéis, igualmente nomeado ao deus romano da agricultura, nos reserva uma série de maravilhas astronômicas. O que está achando da nossa jornada até aqui? Se estiver gostando, então não deixe de se inscrever no canal, dar aquele like e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Quanto mais a nossa comunidade crescer, mais conteúdo de qualidade conseguiremos proporcionar a você. A sua ajuda é fundamental para o sucesso dessa jornada incrível. Saturno, esse majestoso mundo celestial, tem sua localização privilegiada no nosso Sistema Solar. Situado a uma distância média de aproximadamente 1.4 bilhões de quilômetros do Sol, ele se encontra além de Júpiter e antes de Urano. Este gigante gasoso possui até o momento 145 luas, sendo o planeta do Sistema Solar com mais luas em sua órbita. Essa localização estratégica proporciona a Saturno uma vista espetacular do cosmos, enquanto nos oferece a oportunidade de explorar suas maravilhas a partir da Terra. A formação de Saturno é um capítulo fascinante da história cósmica. Acredita-se que tenha se originado a partir da mesma nuvem de gás e poeira que deu origem ao nosso Sol e aos demais planetas do Sistema Solar. À medida que essa nuvem colapsava sob sua própria gravidade, Saturno começou a se formar, acumulando material em seu núcleo. Contudo, o Sistema Solar primordial teria sido caótico devido à grande quantidade de planetesimais que orbitavam entre os planetas recém-formados. O modelo de Nice propõe que Saturno e os demais planetas gigantes teriam se formado mais próximo do Sol do que onde estão atualmente. Contudo, a interação gravitacional entre os planetas e os planetesimais acabava por alterar radicalmente suas órbitas enquanto os planetas migravam para mais longe do Sol. As frequentes aproximações entre Júpiter e Saturno causaram puxões gravitacionais que acabaram por tornar a órbita dos planetas gigantes mais excêntrica, intensificando o processo de espalhamento dos corpos remanescentes da formação do Sistema Solar, além da órbita de Netuno, no cinturão de Kuiper, direcionando-os, inclusive, para os planetas mais próximos do Sol, causando o intenso bombardeio tardio. Durante a formação de Saturno, uma das características mais marcantes que se desenvolveu foi a presença dos famosos anéis. Esses anéis, compostos principalmente de partículas de gelo, rocha e poeira, formaram-se a partir de material que não conseguiu se agrupar para formar luas completas. Esse cenário de criação e evolução, moldado pela gravidade e interações complexas, resultou na espetacularidade visual que hoje associamos a Saturno. Após o período de formação, Saturno manteve suas características icônicas. Seus anéis continuam a envolvê-lo como um adorno cósmico, representando um espetáculo único que oscila entre o magnífico e o enigmático. Sua atmosfera densa e repleta de nuvens é um campo de estudo constante, revelando padrões climáticos intrigantes e variações em sua composição. A descoberta de Saturno é uma história que remonta a tempos antigos, quando os observadores do céu olhavam para o firmamento com admiração e curiosidade. Civilizações antigas, como os babilônios e os gregos, já conheciam esse planeta. No entanto, foi com a ajuda de telescópios mais avançados que a humanidade pôde apreciar em detalhes a beleza dos anéis que o cercam. Galileu Galilei, em 1610, foi um dos primeiros a observar os anéis, embora tenha inicialmente confundido com duas luas menores. Foi somente mais tarde, quando a tecnologia evoluiu, que os astrônomos compreenderam a natureza singular dessas estruturas. A tradição de nomear os planetas remonta à mitologia antiga, e Saturno não é exceção. Seu nome deriva do deus romano da agricultura, Saturno, equivalente ao deus grego Cronos. Este deus era frequentemente associado com a colheita e a passagem do tempo, uma associação que também se reflete em seu nome. Na mitologia romana, Saturno governava uma era de abundância e prosperidade, e muitas vezes era retratado segurando uma foice, simbolizando sua ligação com a agricultura. Explorando Saturno em sua forma atual, nos deparamos com um planeta que é muito mais do que uma esfera gasosa, com anéis espetaculares. Seu sistema de anéis, uma das maravilhas mais distintas do sistema solar, oferece um espetáculo de beleza e complexidade que desafia a imaginação. Os anéis de Saturno são como uma joia cósmica que o envolve, composta por inúmeras partículas de gelo e rocha, variando em tamanho desde pequenos grãos até pedaços maiores. Essa estrutura fascinante é resultado de um delicado equilíbrio entre a gravidade de Saturno e as interações com suas luas e outras forças do espaço. As luas de Saturno também desempenham um papel crucial na formação e manutenção dos anéis. Algumas luas ajudam a moldar os anéis, mantendo as partículas em determinadas órbitas. A lua encélado, por exemplo, possui plumas de gelo que lançam material no espaço, contribuindo para a complexa composição dos anéis. Ainda hoje, a pesquisa contínua sobre os anéis de Saturno revela novos insights. A missão Cassini-Huygens desempenhou um papel fundamental na compreensão dessas estruturas. As imagens detalhadas e os dados coletados pela sonda mostraram variações surpreendentes na densidade e composição dos anéis ao longo de sua extensão. A composição dos anéis é diversa, mas, predominantemente, composta por água congelada, com traços de outros materiais. A origem exata dos anéis de Saturno ainda é um assunto de investigação ativa. Uma teoria sugere que eles podem ser remanescentes de luas antigas que foram despedaçadas por forças gravitacionais ou impactos. Outra possibilidade é que eles se formaram a partir do material primordial que nunca chegou a se tornar uma lua. Essas estruturas extraordinárias que adornam Saturno como delicados véus nos lembram da riqueza e da complexidade do nosso sistema solar. Eles nos incitam a continuar a explorar e a desvendar os mistérios que residem não apenas em Saturno, mas em todo o cosmos. Cada um dos anéis conta uma história cósmica, uma história que estamos apenas começando a entender. Saturno é formado predominantemente por hidrogênio, hélio e metano. O seu núcleo, em contrapartida, é denso e solidificado, envolto por hidrogênio líquido metálico e hidrogênio líquido. É o planeta menos denso do sistema solar. É comum dizer que a densidade de Saturno é tão baixa que daria para fazer o planeta boiar em uma piscina cheia d'água. Foi o astrônomo Galileu Galilei, em 1610, que fez uma das descobertas mais marcantes da história da astronomia. Ele observou através de um telescópio que Júpiter estava acompanhado por quatro pequenos pontos luminosos, que mais tarde ficaram conhecidos como as Luas Galileanas, Io, Europa, Ganymedes e Calixto. Esse achado revolucionou nossa compreensão do sistema solar, comprovação de que corpos celestes podiam orbitar algo além da Terra. A temperatura, a pressão e a densidade dentro de Saturno aumentam continuamente em direção ao núcleo, o que faz com que o hidrogênio seja um metal nas camadas mais profundas. Saturno tem um interior quente, atingindo 11.700 graus Celsius em seu núcleo, e irradia duas vezes mais energia para o espaço do que recebe do Sol. A atmosfera do planeta exibe faixas semelhantes às de Júpiter, mas as faixas de Saturno são muito mais fracas e muito mais largas perto do Equador. Os padrões mais finos de nuvens do planeta não foram observados até os sobrevoos da espaçonave Voyager durante a década de 80. A composição das nuvens varia com a profundidade e o aumento da pressão. Nas camadas superiores, as nuvens consistem em gelo de amônia. Nuvens de gelo de água começam em um nível de maior pressão, onde as temperaturas variam de 185 a 270 Kelvin. Misturada nesta camada, está uma faixa de gelo de hidrossulfeto de amônio. Nas camadas inferiores, contém uma região de gotículas de água com amônia em solução aquosa. Os ventos em Saturno são os segundos mais rápidos entre os planetas do Sistema Solar, depois de Netuno. Os dados da Voyager indicam picos de ventos de 1.800 km por hora. Um padrão de onda hexagonal persistente em torno do vórtice polar norte na atmosfera foi observado pela primeira vez nas imagens da Voyager. Os lados do hexágono têm, cada um, cerca de 14.500 km de comprimento, que é mais longo que o diâmetro da Terra. A distância média entre Saturno e o Sol é superior a 1.4 bilhão de quilômetros. Com uma velocidade orbital média de 9.6 km por segundo, Saturno leva cerca de 29 anos terrestres para terminar uma órbita ao redor do Sol. Saturno tem 146 luas conhecidas, 63 das quais têm nomes formais. Titã, a maior lua, compreende mais de 90% da massa em órbita ao redor de Saturno, incluindo os anéis. Heia, a segunda maior lua de Saturno, pode ter seu próprio sistema de anéis com uma atmosfera tênue. Titã é o único satélite do Sistema Solar com uma atmosfera importante, na qual ocorre uma química orgânica complexa. É o único satélite com lagos de hidrocarbonetos. Encélado tem sido frequentemente considerada um habitat potencial para a vida microbiana. A evidência desta possibilidade inclui as partículas ricas em sal do satélite com uma composição semelhante ao oceano, que indica que a maior parte do gelo expelido de sua superfície vem da evaporação de água salgada líquida. A exploração de Saturno não seria completa, sem mencionar as missões espaciais que nos proporcionaram um olhar mais próximo e íntimo deste majestoso planeta e suas luas. A sonda Pioneer 11 foi destinada a explorar Júpiter e Saturno. Lançada em abril de 1973, a sonda chegou a Júpiter no fim de 1974 e, através de gravidade assistida, foi direcionada para Saturno, onde chegou em 1979. Através das fotografias enviadas pela sonda Pioneer 11, descobriu-se outras luas menores, como o epimeteu e um anel adicional, além de mapear a magnetosfera ao redor do planeta e observar que Titã era envolto numa espessa atmosfera e tinha temperaturas baixíssimas. O programa Voyager, também da NASA, foi criado para lançar duas sondas destinadas a explorar os gigantes gasosos. A primeira delas, a Voyager 1, foi lançada em 1977 e a Voyager 2, nove meses após o lançamento da Voyager 1. A Voyager 1 realizou observações refinadas dos anéis e alguns de seus satélites, enquanto que a Voyager 2 passou sobre o plano dos anéis e perto de várias luas como Hiperion, Encélado e Tetis, as quais fotografou em detalhe. Uma das mais notáveis é a missão Cassini-Huygens, uma colaboração entre a NASA, a Agência Espacial Europeia, ESA, e a Agência Espacial Italiana. Lançada em 1997, a sonda Cassini-Huygens chegou a Saturno em 2004 e proporcionou uma visão sem precedentes de seus anéis, atmosfera e luas. A sonda Huygens, parte da missão, até mesmo realizou um pouso bem-sucedido na maior lua de Saturno, Titã, em 2005, enviando informações valiosas sobre a atmosfera e a superfície dessa lua fascinante. A missão Cassini-Huygens nos presenteou com uma riqueza de dados e imagens que continuam a ser estudados por cientistas e entusiastas da exploração espacial. A partir de 2005, cientistas usaram a Cassini para rastrear relâmpagos em Saturno, que são cerca de mil vezes mais poderosos do que os da Terra. Em 2006, a Cassini encontrou evidências de reservatórios de água líquida em Encélado, uma lua de Saturno. Gêiseres de partículas geladas foram identificados, tornando Encélado um lugar potencialmente habitável. Ela ainda revelou um anel planetário desconhecido antes, proveniente da queda de um meteoroide em Janus e Epimeteu. Em 2006, a Cassini detectou uma gigantesca tempestade no polo sul de Saturno, com características semelhantes a um ciclone. Durante toda a missão, a Cassini descobriu e confirmou oito novos satélites. E em 2017, encerrou sua missão com o Grand Finale, passando por lacunas entre Saturno e seus anéis antes de entrar na atmosfera do planeta, concluindo uma jornada incrível. A exploração contínua de Saturno ainda é uma opção da NASA no programa New Frontiers. A agência procurou propostas para uma missão que incluísse a sonda de entrada na atmosfera de Saturno e investigações sobre a habitabilidade e possíveis sinais de vida nas luas Titã e Encélado por meio da missão Dragonfly. Isso destaca o interesse contínuo da NASA em desvendar os segredos de Saturno e suas luas em busca de vida extraterrestre. Ao explorarmos os mistérios de Saturno, somos lembrados da vastidão e complexidade do universo que nos cerca. Seus anéis magníficos, atmosfera turbulenta e luas intrigantes nos convidam a continuar a busca pelo conhecimento, a expandir nossos horizontes e a desvendar os segredos que ainda nos aguardam. Enquanto nos despedimos de Saturno, uma nova jornada se aproxima. No próximo capítulo, mergulharemos nas profundezas gélidas e misteriosas daquele planeta considerado o mais frio do Sistema Solar. O planeta que orbita o Sol com seus polos posicionados em um local onde deveria ser o Equador em outros planetas. Urano, um mundo fascinante que nos aguarda para revelar suas histórias cósmicas. E aí, gostou deste vídeo? então não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo capítulo desta emocionante jornada cósmica. Curta este vídeo para nos mostrar seu apoio e compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. queremos saber o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. A sua participação está sendo algo gratificante e nos dá ânimo para criar muito mais conteúdo de qualidade para você. clica no card que vai aparecer no vídeo para assistir outras curiosidades que temos no canal. Obrigado pelo seu incentivo até a próxima aventura e lembre-se à medida que expandimos nossa sabedoria nos aproximamos das fronteiras da borda estelar. Tchau